Eu sempre falo que é bastante alegria que a gente pode se reunir sob a égide do nosso querido Mestre Jesus, às vezes do nosso pai, para mais uma noite de trabalho. Eu considero a chegada à Casa Espírita, seja ela uma condição que for, todos nós que nos igualamos na condição de trabalhador, os que estão trabalhando de passe, o pessoal da recepção, o pessoal que fica andando, prestando esclarecimento, nós que estamos aqui falando e todos vocês que estão aí ouvindo. Todos nós hoje somos os trabalhadores. Por que somos os trabalhadores do Seado Mestre? Porque nos colocamos à disposição, à disposição para ouvir, à disposição para servir. Então todos nós nessa noite, iguais, iguais na condição do trabalhador do Mestre. E como esses trabalhadores, sejamos os melhores, os melhores necessários, os melhores ouvintes, os melhores fascistas, os melhores palestrantes, os melhores que atendem, não por limitar o entendimento fraterno, não melhor para ninguém, mas o melhor para nós mesmos. O melhor no sentido daquele que a hora que estuda bastante para fazer uma prova, vai lá e tira 10. A nota dele não influencia em nada na sala, mas a nota dele influencia para ele, porque ele sabe que é de pouquinho em pouquinho que ele vai constituindo ali a sua caminhada. Na noite de hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo. Embora todos tenham lido lá na frente, se é guerreiro, está escrito dívidas lá, né? Às vezes acho que eu vou estudar. Aí não, né? Mais fácil pagar dívidas materiais do que nós conseguimos compreender, de quais são essas dívidas que nós estamos falando. Então Paulo diz assim na sua carta aos romanos, ele fala a seguinte frase, lá no capítulo 11, versículo 14, pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E o que será que Paulo de Tarso nos quis dizer com essa frase, com esse seu chamamento, nessa belíssima passagem, né? Paulo, é difícil a gente falar, usar o termo superlativo em alguma das passagens de Paulo, porque todas elas são dignas do superlativo, todas são belíssimas. Mas essa nos chama atenção e nos chama atenção hoje para que nós possamos começar a compreender o que Paulo quis nos dizer. Quando Paulo se diz devedor de todos aqueles a quem ele nomeou aqui, e era gentilça, né? O que que ele estava querendo nos dizer? O que que Paulo, no seu sentimento de doação completa, quis nos mostrar quando se coloca na condição, pode deixar, meu bem? Na condição de devedor. Ele nos iguala na humanidade. Ele não vai parar, não vai existir. Eu só esqueci, a gente me perguntou. Ele nos iguala na condição de devedor. Não. Nos iguala na condição de devedor, nos iguala na condição de pessoas, nos iguala na condição de filhos do mesmo pai. Se filhos do mesmo pai, assim nós somos, quantas e quantas bênçãos nós já somos credores? Vamos começar para tudo isso. Esse corpo físico que nós temos, nós devemos esse corpo físico ao bem, nosso pai e nossa mãe, que tiveram a coragem suficiente para nos colocar aqui nesse planeta. Eu me lembro uma vez, fazendo uma palestra, uma senhora que tinha... uma situação muito peculiar e eu falava do tema de honrar pai e mãe. E ela sentada lá no fundo, ela virou a mão e falou, eu não tenho como fazer isso. porque a minha mãe me maltratou muito. Meu pai eu nem conhecia, mas a minha mãe me maltratou muito quando eu era criança. Ela me... e aí ela foi me matando. Então eu disse a ela, e a senhora precisa... a senhora pode até não conseguir nutrir nenhum amor pelo seu pai para a sua mãe. Nenhum. Porque eu não consigo nem me colocar na sua situação aqui. Mas a senhora deve uma coisa aos outros. Mesmo que a senhora não esteja conhecida. A senhora deve a eles a gratidão. Porque sob todas as dificuldades possíveis e imagináveis, colocaram a senhora no mundo. E ela levou um susto ali naquele momento. Então a nossa primeira gratidão... Primeira, quando a gente... O médico nos tira lá do útero na pele e nos dá o tapinha. A gente tem o primeiro e sofre a primeira gratidão. Obrigada, meu pai me ama. Ao longo da nossa vida, nós vamos tecendo outras gratidões. Aos professores que nós tivemos. Aos nossos amigos que ajudam-nos, ajudam na nossa caminhada. Aos nossos inimigos que muitas vezes, forçosamente, somos obrigados a adorilar aquilo que somos por conta dos desabores que passamos com eles. Nossos inimigos desabertos ou aqueles que não têm opinião, que conflitam com as nossas opiniões. Esses ainda não são gratos, nós devemos ser gratos pela formação. Então, estamos onde estamos nos dias de hoje. Qualquer um, desde o pequenino, da pequenina que anda aqui pelos corredores, até o que tem a idade mais avançada, todos devemos ser gratos. E somos o que então? Credores. Tivemos todos esses créditos divinos, através da misericórdia divina, da graça divina. Quantas coisas nós já não alcançamos? Pois é. Tanto crédito assim gera alguma coisa. Dédito. Dédito é dívida. Vocês acharam que eu ia falar de dinheiro, né? Não, não, não. Nós temos muitos débitos. Porque tivemos muitos créditos. Ué, Gabriel, então será uma lei que toma lá, dá cá? Não. Não é uma lei que toma lá, dá cá. É de gratidão que nós estamos falando. Vamos analisar. Há na civilização, lá na África, eles têm um costume muito antigo, né? Eles têm uma maneira de ver o mundo e que se chama o mundo, que é reconhecer todos, todos, responsáveis por todos. Até uma época antiga circulou um vídeo em que as crianças, um rapaz falava sobre uma corrida feita lá, um daqueles pilarejos lá da África. E que todas as crianças partindo do mesmo ponto da linha de início, todas elas chegavam juntos à linha de chegada. Aquelas que ficavam um pouco para trás, eram aguardadas pelas que estavam na frente. As crianças, na sua pureza, vivendo de acordo com os costumes lá da nossa querida África, nos ensinam uma lição preciosa. Preciosa. E tão divergente do contexto, do cotidiano que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque hoje em dia é impressionante o nível de competitividade que se estabeleceu. Nós precisamos ser melhores. Não interessa contra quem ou a favor de quem. Nós temos que ser melhores o tempo todo. O mundo das redes sociais, e quando a gente falar sobre isso, é impressionante o impulso ou a necessidade que nós temos de estar sempre bem. Então é uma terra da fantasia. Não é verdade? Quem é que consegue 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ser feliz. Se alguém conseguir, tirando a criança que não vale, alguém conseguir, levanta a mão para eu ver. Eu quero fazer uma estatística. Não somos. Mas ali é uma terra da felicidade. Tipo o Neverland lá no Paterpola, né? Onde a gente não cresce, onde a gente vive aquele constante estado de felicidade. Então essa competitividade, muitas vezes, nos leva a atingir níveis extremos, extremos mesmo. Quando a gente exige demais dos nossos tipos, quando numa nota da história, em que o nosso filho não tem ido tão bem, a gente diz que aquela nota não serve, que para baixo de 8 não quero nem que me presente. Se tiver uma nota vermelha, a gente não quer nem investigar o porquê da nota vermelha ou do baixo rendimento escolar. A gente quer rendimento, a gente quer posição. Façam, cada um de nós faça internamente uma reflexão. Quantas vezes, quem tem nos filhos, né? Que o filho foi em alguma competição e a primeira pergunta que a gente faz é, que lugar você chegou? A gente não pergunta para ele, e aí, foi legal! Participou, foi bacana! Não, a gente quer saber em que lugar chegou. Então nós estamos num mundo muito competitivo. Numa sociedade que exige cada vez mais de nós que sejamos os melhores. Os jovens têm que ser os melhores. Os jovens têm que ir para as melhores faculdades. E das melhores faculdades para os melhores empregos, com os melhores salários. E aí depois vai gastar todo esse dinheiro e remédio, medicação e médico. Não estou dizendo que não tem que buscar o auxílio. Tem sim. Quando a vida aperta, a gente precisa do socorro espiritual, mas do socorro da medicina dos homens. Mas aí a gente correu, 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 para ficar lá nos mascandos dos hospitais. Vejam aí o quanto os hospitais hoje estão cheios, o quanto a depressão, o açúcar, a humanidade, enfim. Então, nessa sociedade competitiva, a gente se esquece de olhar para aquele que está vindo atrás. A gente se esquece de perceber o que está vindo atrás. Quando falamos das dívidas que temos, são as dívidas que nós temos com aqueles que possuem menos do que nós. Menos dinheiro, Gabriel? Menos. Menos amor, Gabriel? Menos. Menos revolução, Gabriel? Menos. Porque aqueles que têm mais que estão na nossa frente, estão o tempo todo olhando para trás e nos socorreram. Credores. E somos credores daqueles que estão de frente e credores daqueles que estão atrás de nós. Mas, enquanto nós reconhecemos essa chama, porque a gente, quando acha que a gente melhorou um pouco, eu vou ser bem sincera. Essa é uma nossa melhora gradativa. Ela começa lá, sabe o breu? Breu total? Aí o breu mais. Não, aí vai diminuindo esse tal para começar a subir, né? Até começar lá na luz do baralume. Talvez aqueles que estejam um pouco na nossa frente, já estejam com a luz do baralume. E a luz do baralume no escuro, eu costumo dizer, é a ilumina. Ela guia. Então, se nós achamos que já atingimos ali a metade da metade da metade da luz do baralume, nós precisamos orientar aqueles que estão atrás de nós. Como uma filha indiana, todos nós de mão dada, aquele que está na frente, sempre puxando aquele que está atrás. São essas as dívidas que nós carregamos. São essas dívidas que nós precisamos, através do amor, da benevolência, da abnegação de nós mesmos, e que dando, ou ir pagando, ou ir restituindo, cada um que entenda como quiser. Para mim é só uma questão de semântica de palavra. Cada um de nós reconhece em si o seu potencial para poder auxiliar. Cada um observe aquilo que pode alcançar o seu próximo. Então, todos nós juntos conseguimos fazer cada vez mais e cada vez melhor. Quando nós compreendemos essa família, todos os filhos do mesmo pai, a gente percebe o quanto nós precisamos fazer. A gente percebe a quantidade de trabalho que há para fazer. Desde um prato de comida, até um sorriso afetuoso. Desde uma mão que ampara uma criança quando começa a andar, até aquela que ampara um idoso. Que nós tenhamos o devido respeito por todos os nossos irmãos de caminhar. Não somos melhores que ninguém. Não temos a nossa estrela virada de nenhuma forma a atrair mais luz ou mais briga ou mais ondilosidade do Criador a nosso favor. Então, nós não somos privilegiados. Eu gosto um pouco de brincar com as palavras, mas me empia quando eu ouço, né? Ah, é um privilégio poder estar aqui. O privilégio decorre de uma atenção especial. E até onde me consta, somos todos iguais perante o Criador. Não tem nenhum que seja mais e nem mais. Todos na mesma caminhada. Todos na mesma revolução. E aí, quais são os compromissos que nós temos condições de atender? Quais são os compromissos que nós temos condições de assumir a fim de ir pouco a pouco saudando, então, os nossos débitos? Porque muitas vezes na vida, a gente acha que levar uma vida reta frente às leis dos homens, uma vida ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa de família, aquela que não cria embaraços, a gente acha que assim a gente já cumpriu com a nossa meta. Mas a gente esquece, não estou dizendo que não é para fazer isso, é para ser assim. Mas a gente precisa, junto com todos esses exemplos que eu dei aqui, atinar para o principal. Porque de nada me resolve ser uma pessoa de bem, uma pessoa de família, uma pessoa respeitada perante a sociedade. Se quando eu me escondo no escurinho do meu quarto, eu provoco os piores favores dentro do meu lar. Eu provoco as piores atitudes dentro do meu trabalho. Por fora, vela viola. Por dentro, com o moreno. Se eu cumpro a lei dos homens, mas infrinjo a lei divina. Então, eu preciso começar a fazer esse equilíbrio entre a lei dos homens e a lei divina. Porque a lei dos homens, muitas vezes, e quantas e quantas vezes, principalmente num país como o nosso, carregado de injustiça social, de um judiciário que muitas vezes deixa a desejar, de um legislativo que deixa a desejar, um executivo também, e muitas vezes esses homens vão sair ilesos. E a gente se pergunta quantas e quantas vezes. A justiça nunca vai alcançar. A dos homens, não. Mas a divina, nunca fala. E é interessante que ela nos alcança quando nós temos condições de reparar o nosso débito. Então, qual o compromisso que nós temos condições de assumir a fim de começar a reparar as nossas dívidas? Vamos pensar no nosso dia a dia. Qual é o primeiro lugar em que nós estamos inseridos e que é o primeiro movimento, vamos lembrar lá de Jesus, antes dos 30 anos, quando Ele assume a vida pública, qual foi o primeiro lugar que Jesus foi inserido? O lar. Então, qual é o primeiro compromisso que eu posso assumir de hora adiante? Já que agora eu descobri, porque aquela moça lá na frente me falou que eu sou endividada. Não sou só eu que falei, não. Eu falei o que o Paulo falou e o que o Paulo falou e o que Jesus falou. E se Jesus falou, foi porque Deus me falou assim também. Porque o verbo vem vindo, né? Até nos alcançar. Então, qual é o meu primeiro movimento hoje? É a família. É a minha. Se a minha, se a minha, se a minha, eu não conseguir, eu vou fatalmente falhar. Porque aí eu vou ser bom lá fora. É fácil, né? Eu sempre falo, é fácil gostar de amigo, não é? Amigo, a gente não escolhe? Eu escolho, escolho um monte, um juntão dos bães. Mas não são minha família. De sangue, com sangue, né? São a minha família espiritual. Amigos, eu falo que alguém encontra daqueles espíritos afins lá do plano espiritual. Então, a gente não encontra, a gente só se reconhece. Então, eu preciso ir lá na minha família de sangue. E a Bela não dá. Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha sogra, com o meu marido, com a minha esposa, com a minha filha, gêmea, um cunhado, um equipe, um apagado. Não consigo. E eu falo, aconselho. Lembrando lá do que nós falamos no início. Como é que nós citamos as nossas dicas? Abnegação, perdão, amor, indulgência. Não consigo, Gabriel. Não consegue. Acha que perdoar, acha que amar, acha que ser indulgente, abnegado. É assim, ó. Na noite do dia. Exercício. É através do exercício do amor que nós vamos, pouco a pouco, começando a solver os nossos débitos. Então, nós, num primeiro instante, oramos para a nossa família. Mas vejam só. Se a gente centrar só na nossa família, a gente corre o risco daquele egoísmo. Aquele egoísmo que diz assim, os meus filhos estão bem, a gente vai ajudar os outros no canal de soledão, né? Enquanto que o meu está bem, eu não me preocupo com os outros. Lembra lá? Ubuntu? Somos todos iguais. E se um estiver para trás, eu preciso voltar. No livro Libertação, nós estamos indo para o encerramento. André Luiz, eu não sei quem já leu esse livro, se não leram, leiam, porque é uma obra fantástica. Eu, particularmente, aconselho a ler de nosso lar e, na sequência, até chegar na Libertação. Mas não vou dar a escola. Mas a Dona Matilde, eu vou dar só um pouquinho. A Dona Matilde era a mãe do Gregório. O Gregório era um daqueles espíritos lá, daquelas regiões umbralinas, que a gente, nem o que é um filme de terror, a gente consegue mentalizar. E ele chefiava lá uma falange de espíritos inferiores. Não era coisa porra, não. Era dos bambambam. Mas Matilde era a mãe. Quem é mãe aqui, sabe do que eu estou falando. Para a mãe não tem impossível, tem. Para a mãe falar que aquilo é impossível, ela vai lá e faz. E ainda vira para trás e falou, não falei fazia? A gente gesta o bebê nove meses. E quando a gente não gesta o bebê, a gente traz o bebê para dentro de nós em um dia. A gestação se faz em um dia, quando nós buscamos os nossos filhos em outros lugares. Mas, enfim, Matilde e mãe, Gregório lá, espingelado no umbral. Gregório tinha lá uma pleia de espíritos que atormentaram a vida da margarina. E essa história, esse livro é interessante, porque nós estamos aqui em conta só essa. Essa foi o condutor, diferente das outras obras. Então, ao longo do livro, para mais de uma dezena de espíritos são auxiliados, para que Matilde, ela vai fazendo assim, ajuda João, que ajuda Maria, que ajuda José, que ajuda Marli, que ajuda Silva, que ajuda Sônia, que ajuda Sueli, que ajuda não sei quem, que ajuda não sei quem, que chega a marro do Gregório. E essa mãe move esforços, obviamente, sobre humanos, porque já desencarnada em tantos e em esferas elevadas, para auxiliar o seu filho. Ela move esforços inimagináveis para nós, que somos muitas vezes acomodados, para auxiliar o seu filho. Então, ela movimenta toda uma estrutura, passando por diversos espíritos para salvar o seu filho. Através do perdão, através da indulgência, através da designação. E Gregório, quando... Essa parte eu não vou contar. Mas ela consegue o intento dela. Então, nós, muitas vezes, para alcançar um objetivo, nós precisamos manter esforço. Por quê? Porque muitos daqueles que não são caros, estão lá atrás. Como nós, que somos muito caros a outros, estão lá na nossa frente. Mas, enquanto tiver um para trás, eu não tenho descanso. Enquanto tiver um, irmão, em sofrimento, eu ainda estou redimidada. Enquanto tiver um com fome, eu tenho que alimentar. Um com frio, eu preciso cumprir. Um, sem conseguir, com carinho, é do meu abraço, que ele vai ser socorrido. Esse é o pensamento que deve nos mover. Nós não nos tornamos ninguém de um dia para o outro. Mas, como eu falei agora, é lá na família que nós vamos dando os nossos primeiros passos. Nós vamos dando os nossos... Fazendo o nosso primeiro exercício do amor. E amor, meus queridos irmãos, é um sentimento que quanto mais nós exercitamos, mais e mais ele vai se esticando. Eu falo que o coração é elástico, é um músculo elástico, porque ele vai condicionando tantas e tantas e tantas pessoas. E assim nós começamos a perceber um mundo diferente. Paulo, agora para encerrar, fala assim. Desculpa, gente. Porque senão eu não consigo ler. É uma das frases... Acabei de falar das belíssimas dele, né? É uma das mais belas que eu particularmente gosto. Em que ele diz assim, Coríntios, no capítulo 9, versículos 22 e 23. Para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar a todos a qualquer custo. E isso tudo eu faço por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. A todos nós devemos fazer os nossos maiores esforços. Não é porque somos bons, mas é porque a nossa dívida é a água. Então, possamos todos nós refletir bastante sobre o assunto da noite de hoje. E quando nós chamamos a atenção, falamos, qualquer que seja o assunto aqui na frente, não é porque nós estamos aqui para chamar a atenção ou impor qualquer coisa. O Espiritismo não quer o proselitismo, não quer os seguidores prosseguirem. O Espiritismo exige de nós um esforço muito grande, que é de desenvolver pouco a pouco a nossa linha de raciocínio. Então, quando nós falamos em dívidas, é porque nós tivemos muito. Somos credores de muito. E a gente passa uma autoanálise. E se eu tenho muito, aquele que tem muito, tem a obrigação de dividir. Sempre vai ser assim. Quanto mais eu divido, mais eu recebo. Mais eu faço, mais eu tenho. Tudo aquilo que eu desploio é o tesouro que eu grandei para mim. Tudo aquilo que eu retenho, a casa vai comer. E ela fala certamente. Então, possamos nós agora, rogar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nessa noite de hoje, tenhamos a clareza, tenhamos a sensibilidade, e aí